Bom dia pessoal, estamos aqui em Avaré, fizemos esse projetinho aqui para um cliente no nível do engenho subimos aqui um metro de altura para dar uma queda para a sala de diluição e fermentação Aqui próximo ao engenho eu fiz uma rampa para o bagaço secar que o sol bate aqui de lado e nós queimarmos aqui na fornalha Olha aí, fizemos uma fornalhazinha aqui e aqui dentro dessa salinha aqui está o alambique Olha aí, chaminé, tanque de armazenamento Aqui nós fizemos dois banheiros com lavabozinho e aqui na entrada principal vai ter acesso aos barris Beleza, deixamos um sistema de invasor provisório E aí ficou uma salinha bem compacta Aqui você tem acesso à área de diluição e fermentação O alambique E dando a volta aqui, ó, tudo com telhado em cima, né Nós temos mais dois banheiros aqui E a área de acesso ao engenho novamente, beleza?